A bola não para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, você pode acompanhar através do Youtube do canal de São Paulo, vai na busca do Youtube, coloca canal de São Paulo, se inscreve lá, se assiste toda a programação do canal, além do programa bola não para. E no meu canal no Youtube, canal do Fred Júnior, você assiste o programa bola não para, sempre toda segunda-feira aqui no canal de São Paulo, simultaneamente no meu canal no Youtube, às 8 da noite, uma entrevista inédita para você falando de esporte. E tem reprises no canal de São Paulo, terça, 10 da noite, quinta, às 15h30 e nos sábados às 21h30. Hoje o meu convidado, Ansel Lankman, falei certo? Ansel Lankman, é o nosso convidado, já foi árbitro, cuida de vistoria em relação aos estádios, tem um trabalho de síndico, quando ele falou isso já fiquei até arrepiado, que é uma coisa traumática para mim, eu vou explicar um pouquinho porquê. Mas ele tem esse livro que a gente vai falar bastante aqui, a FIFA e os estádios brasileiros, deixa eu mostrar aqui, a FIFA e os estádios brasileiros, tem até um, quando o padrão é ser fora do padrão. Por que será, né, no Brasil, o padrão é ser fora do padrão? Ansel, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, participando aqui do A Bola Não Para, quero que você fale um pouquinho, inicialmente, como começou essa caminhada no futebol. Foi realmente como árbitro, é isso? Prazer em recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. Bom, a minha entrada no mundo do futebol foi como torcedor, como qualquer um, a paixão louca, de garoto e tal. Um belo dia, não sei porquê, bem eu resolvi que poderia abraçar essa profissão. Tá. Então... Sendo árbitro? É, como árbitro, né? Tá. Fiquei sabendo que ia ter o curso... Você estava tendo uma vida tranquila, ninguém te xingava, ninguém te dava dor de cabeça, foi, eu vou ter uma emoção na vida. Pois é, eu fiquei sabendo que ia ter o curso, estava aberto a inscrição para a Escola de Arbitros da Federação Paulista. Quando era na Brigadeira ainda? Quando era na Brigadeira. Tá. Aí, eu cheguei para a minha mãe e falei, ô mãe, eu estou com ideia de fazer o curso e tal. Minha mãe parou, olhou e falou, vai em frente, eu não vou ter uma chance igual para ser famosa. Ah! Palavras da minha mãe. Assim, ela já sabia que ia sobrar para ela, é isso. Sabia. Mas eu fiz, eu fui, fiz o curso, para mim foi um mundo totalmente diferente, porque eu nunca tinha jogado futebol, assim, futebol de campo, eu dei salão de garoto e tal, fui federado, mas futebol de campo não. Então, foi uma novidade conhecer pessoas muito diferentes de mim, pessoas que já tinham participado desse mundo, até com árbitros, tinha árbitros da Varza que estavam fazendo o curso porque queriam se profissionalizar a nível de federação e tal. Para mim, foi um choque muito grande. Mas eu fui me adaptando, fui olhando, eu me formei como árbitro no mesmo ano que eu me formei como engenheiro. Ah, é? É, no mesmo ano, foi em 1980. E funções totalmente distantes, né? Não? Engano o seu. É mesmo? Tem muita coisa parecida. Para começar, a palavra engenheiro tem um pouquinho de, tem a ver com engenhosidade, de você se adaptar a situações novas. Você tem uma preparação para você, não vou dizer quebrar o galho, mas você consegue se adaptar em situações totalmente adversas e consegue se virar e desenvolver um trabalho, talvez não seja o melhor, mas vai fazer um com muito esforço e consegue chegar em alguma coisa. E para mim, no futebol, foi esse processo que aconteceu. Eu usei muito do que acontecia no futebol para me aprimorar como engenheiro e vice-versa também. E o que eu quero dizer é que eles são muito parecidos, talvez não a função em si, mas você lidar com o material humano é muito parecido. Porque um árbitro chega no campo, ele tem um monte de adversários para ele. Ninguém é amigo dele, a não ser a equipe que está trabalhando com ele. Porque tem que ser amiga, né? Tem uns que gostam de complicar a vida do árbitro. Tem isso também. Tem isso também. Mas você, no futebol, é o seguinte, é emoção pura, ninguém quer perder, até em jogo de churrasco, de casados contra solteiros, ninguém quer perder o jogo. É amistoso até a hora que começa. E o futebol é a mesma coisa. Os jogadores também têm seus interesses, eles querem ganhar o jogo, querem influenciar nas suas decisões. E se você está pensando em uma obra de construção civil, não é muito diferente. O pedreiro também quer manter o que ele quer, ele quer estar de olho nos interesses particulares dele. Você também não pode chegar e resolver mandar todo mundo embora, porque senão a obra para. Você não pode dar cartão vermelho para todo mundo. É muito parecido. Então você tem que gerenciar aquela situação, essencialmente de relações humanas, para conseguir primeiro se impor. Você é o chefe, você tem que mostrar que você realmente está no comando da situação. Você não pode mostrar insegurança, porque assim como o pedreiro, o jogador percebe, ele vem para cima. Enfim, você tem que também prestar muita atenção com relação ao regulamento que rege a tua atividade. Eu tenho uma relação trabalhista na obra, tenho todo um contexto ali dentro. E no futebol também tem que respeitar a regra, aceitar hierarquias, eu tenho metas a serem cumpridas. Então tem muita coisa parecida. Legal. E aí na arbitragem você seguiu fazendo competições profissionais? Como que foi? Segui, eu cheguei a apitar jogos em todas as divisões. Eu fui árbitro por 16 anos. Eu nunca cheguei em um nível muito grande, assim, de FIFA e tal. Você era contemporâneo de quais árbitros? Só para a gente ter uma atenção da crise. Eu sou mais novo um pouco do que Aragão, do Ciro, do Guilherme da Costa, da mesma época do Oscar, do Rodói. Nessa, esse pessoal eu... Você militou junto, vai. Ele tem bastante junto. E eu nunca cheguei no nível deles, até por uma questão de... Desde complexão física até capacidade mesmo. Tem gente que nasceu para a coisa e não é o meu caso. Mas eu me esforcei bastante. Eu consegui como... Seu estilo era qual? Disciplinador ou um cara mais de conversa? Não, mais de conversa. Essa é a minha característica. Controla o jogo no papo. É. Quando dava, né? Na verdade, você se conhece. Você se conhece. Então você tem que conduzir o jogo para uma forma que você consiga, assim, pôr usando as tuas características. Eu não posso, por exemplo, a gente falou, falamos do Dulcídio. Sim. Dulcídio era um homem de dois metros de altura, forte para caramba. A parte física já era uma imposição dele, já, né? Então, eu não posso ir pelo mesmo lado com ele. Tá. Que ele levou as coisas dele. Sim. Eu tinha que ir por um outro. Ele me inspirava muito, por exemplo, no Emílio Marques de Mesquita. Eu cheguei a bandeirar jogos para ele, porque ele também, coincidentemente, também era engenheiro, um cara de uma cultura fantástica. Então, eu aprendia muito com ele como ele resolvia as coisas, né? No meu livro, eu, inclusive, faço umas passagens de como eu aprendi com ele alguma coisa, aprendi com o Aragão também, que era diferente. Era um cara de personalidade muito mais forte, de se impor. Não pela força física, mas pela maneira de falar. Anérgica, né? Exato. Então, e nesse contexto todo, eu achei uma maneira de me impor, de me colocar, que fosse de acordo com as minhas características. Que é como você está falando, é conversar mais, procurar pelo convencimento do que pela imposição. Sim, entendi. Legal. E aí, depois da arbitragem, você seguiu no futebol. Por que você parou? Porque surgiu algum convite, alguma coisa? Você quis parar? Não, não, não. Eu, na verdade, eu parei em 96. Eu já estava meio cheio. Na verdade, é muito legal você participar e tal, mas você acaba entrando numa rotina muito chata. Todo fim de semana você estava vendo. Você foi jornalista esportivo há muito tempo, acompanhar jogos e tal. Você sabe como é que toda hora você tem que estar disponível para viajar para cá. E chega uma hora que você cansa um pouquinho. Isso, no caso de árbitro, você acaba se desmotivando, engordei. Eu parei porque eu tomei pau no teste físico. Eu já tinha 41 anos, eu tinha pouco tempo mais para atuar, porque jubila com 45. Achei que era o momento de parar, mesmo porque eu já tinha uma outra atividade. Eu parei em 96. Mas em 91, o presidente da federação, Eduardo José Fará, falecido, ele me chamou e falou Olha, você é engenheiro, né? Sim. Eu estou pensando em montar uma equipe para fazer vistorias nos estádios. Eu quero que os estádios estejam de acordo na parte ligada com o futebol. Se os alambrados estão em boa condição, se tem altura regulamentar, se os vestiários estão confortáveis, se tem uma área mínima, se está azulejado, se não está. E principalmente com relação à capacidade de público, porque logo ele fez, ele dividiu as divisões de São Paulo da maneira como é hoje, em a 1, a 2, a 3. E o que delimitava se um time era de uma divisão ou de outra, era a capacidade de público e outras coisas acessórias. Então ele queria saber direitinho isso. Então comecei esse trabalho. Essa aí é uma equipe de cinco pessoas, eu como engenheiro. Então você era o único que já estava no meio do futebol ou os outros homens estavam? Não, todos eles estavam. Porque era assim, como era a composição dessa equipe? Um engenheiro, que era eu. Um indicado pelo Sindicato dos Árbitros. Quem era? Você lembra? Você lembra? O Marcos Fábio Spironelli. Spironelli. Spironelli é um cara muito conhecido também. Foi meu companheiro durante alguns anos de viagem. Um oficial da Polícia Militar, que eu chamei o Newton Carlos Busnello, que era tenente e já reformou como coronel. Sim, sim, sim. E um treinador e um atleta. O treinador que me acompanhou bastante em vários jogos foi o Deodoro. Lembra do Deodoro? Sim. O Zagueiro do Juventus. Sim, sim. O Basílio foi comigo em alguns jogos. Outros mais que a gente circulava. E atleta nunca foi nenhum. Nenhum, né? Nenhum foi. Eu uma vez já falei com o Martorelli, já era o presidente do Sindicato. Falei, me indica aí. Porque tinha um problema de pagamento. Tá. E atleta tem uma agenda muito complicada também. Está sempre em concentração, treino e tal. Não dava para conciliar. Acabou não dando certo. Nem a federação pagava, nem eles tinham tempo. Acabou não dando certo. E essa equipe, ela foi se depurando e acabei ficando sozinho. Tá. E aí você ficou nessa função da federação. Mas antes disso, só voltando à arbitragem e aproveitando até que o assunto está em moda, o que você está achando do VAR? O que você está observando? A gente não está sabendo utilizar esse instrumento que é importante. Eu sou favor. Sou favorável. Não sei se você é ou não. Eu sou favorável. Eu acho que tudo que vem para ajudar na tecnologia é importante. Eu só acho, minha opinião, é que não estão sabendo utilizar. Estão usando para qualquer coisa. Querem salvar a arbitragem através do VAR. Estão esperando o VAR salvar do que a arbitragem, o memória de definir, o auxiliar a levantar a bandeira. O que você pensa a respeito? Olha, eu vou te falar o que eu penso. Eu acho que a tecnologia é bem-vinda. Ela realmente, ela corrige uma série de injustiças que a gente um dia, eu vou gostar, um dia não vai, de acordo, se ajudou, prejudicou o meu time, prejudicou entre aspas. Mas tem alguns problemas. Primeiro é o tempo, tempo para se tomar uma decisão. Existem mais dois problemas que eu coloco, que ninguém está falando, mas eu até agradeço a oportunidade de falar. O primeiro é a questão do limite das coisas. Por exemplo, nós tivemos um Corinthians e Flamengo, faz poucas semanas atrás. E o gol do Flamengo foi validado porque a pontinha do pé do jogador, do zagueiro do Corinthians, dava condição para o jogador que fez o gol. Foi o Gabigol, eu acho. Sim. Eu acho que as coisas, elas não podem ter esse rigor de centímetros. Por quê? Porque no futebol não é assim. Você lida com a falibilidade humana, você tem que ter um limite para você ser rigoroso ou não. Você não pode ser tão exato a esse ponto, mesmo em lances ajustados. Um exemplo, claro, não é assim, mas se o Gabigol calçasse menos, os centímetros poderiam não ter mais, os zagueiros que calçassem menos, os centímetros poderiam ter aparecido ou não. Vai um exemplo assim. É, é uma coisa... O tamanho da juteira poderia ter influenciado. Exatamente. É uma coisa, é um limite assim tão crítico para você determinar o justo. Se foi ou não foi. É complicado. E o outro problema que tem é um problema muito de relacionamento de árbitros. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Imagine que eu estou discutindo um assunto de engenharia. Eu tenho bastante experiência, eu tenho quase 40 anos de formado e tal, mas de repente eu estou conversando com um cara que tem livre docente de uma área, o cara é craque, aquele negócio e tal. Eu vou olhar para o cara com um certo respeito. Eu não vou poder falar qualquer bobagem para ele. Sim. Mesmo que ele esteja errado, eu vou ter que chegar com cuidado pelo nome que ele tem, pelo passado que ele tem e assim por diante. Entre árbitros também acontece isso. Também existe uma certa hierarquia de conhecimento, de respeito. Hoje, você tem árbitros de primeira linha e árbitros que estão entrando agora no primeiro time da arbitragem. Então, você imagina o seguinte, vamos dizer que na cabine esteja um árbitro de renome, um árbitro já com FIFA e tal, não sei o quê. E no campo um cara mais novo. Um cara mais novo. O Sandro Meirahit deu uma entrevista na semana passada que eu achei muito pertinente. Ele falou o seguinte, quem tem que comandar é o árbitro de campo. O cara que está lá em cima é um acessório. Então, não pode estar toda hora você perguntando para ele e toda hora o cara intercedendo. Agora, como é que funciona quando o cara de cima tem muito mais nome do que o cara de baixo? Existe uma certa ascendência aí. Então, eu acho que a comissão de arbitragem da CBF, da Paulista, na hora de escalar os árbitros, deveriam olhar muito esse aspecto. Quem está em cima e quem está embaixo? Qual é o nível dele? Será que existe um respeito? Para você é melhor o experiente estar embaixo e no vídeo estar o mais novo. No mínimo, igual. Tá. Não o contrário. Não muito diferente. Exato. Para que o de baixo que a gente possa comandar o trabalho todo e não ter que estar toda hora parando porque, às vezes, ele está convicto de um lance, ele pode até estar errado. Mas o de cima tem que falar, olha, talvez fosse bom você olhar. Entendi. Entendeu? Alguma coisa assim e ele vai tomar a decisão. Mas, mas ele tem que ter força para segurar a decisão dele. Força, inclusive, com relação ao colega que está lá em cima. Entendi. Deu para entender? Deu para entender sim. A gente está conversando com o Ansel Lankman, que a gente vai falar desse livro aqui, FIFA e os Estados Brasileiros, no segundo bloco. Vamos ao intervalo e já voltamos com A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta com a Bola Não Para 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 você aqui no canal de São Paulo, pela Biva TV, canal 18 Digital, canal 26 Fibra, www.canalsp.com.br, pelo site do canal de São Paulo. Você pode assistir o programa ou no YouTube do canal de São Paulo ou no meu canal, no YouTube, canal do Fred Junior. Você se inscreve lá e pode assistir A Bola Não Para. Para sempre, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aqui com o Ansel Lankman, que está lançando, lançou o livro A FIFA e os Estádios Brasileiros. Para eu que sou repórter, ainda não deixei de ser repórter e frequentei muitos estádios no Brasil inteiro, claro que houve um upgrade grande nos estádios. Se a gente pensar assim, um crescimento, uma mudança grande com a Copa do Mundo aqui e o surgimento das arenas. Ansel, você lançou esse livro de que forma? Pela sua experiência, como você disse, em relação à vistoria de estádios, sobre essas mudanças, radicais inclusive, porque a gente viu cada estádio aqui no Brasil que realmente dá uma tristeza de ver e de trabalhar, até porque para a imprensa, a estrutura do estádio conta muito em relação ao nosso trabalho, a limitação ou não de trabalho. Como que surgiu a ideia desse livro? Bom, a primeira razão de eu ter escrito esse livro foi marcar a minha presença de 20 e tantos anos como vistoriador de estádios e percorrendo todos os estádios. O Estado de São Paulo eu conheço todos, todos, todos. Se eu falar qualquer um, você sabe. Sabe, eu te falo, provavelmente eu vou te dizer a capacidade de público, como é que é, os problemas que tem no estádio, onde tem uma trinca, onde tem uma praga no gramado e assim por diante. E no Brasil também, que eu faço esse trabalho de inspeção da CBF desde 2010. Você faz o trabalho para a CBF diretamente? Não é a sua empresa que faz para a CBF? Não, eu sou contratado para fazer um trabalho específico, é um trabalho eventual, não sou funcionário. Como eu fui da federação durante 27 anos também, no mesmo esquema. Então eu queria fazer um trabalho, escrever alguma coisa para marcar esse meu trabalho, mas seria mais uma coisa de realização pessoal minha. Bom, agora o que eu vou escrever? É tão amplo o assunto, né, que eu também não queria fazer um livro chato, um livro só para... Quem é técnico, quem gostaria de saber, de engenharia, ler e ver o livro. Exatamente, mas também... Tem que falar. Tem que falar também. Tá. Então, o que que eu... O que minha... Qual a ideia que me veio? Quando teve a Copa do Mundo aqui, 2014, um pouquinho antes, começou a se falar muito de uma história de padrão FIFA. Então, chegou a ser um ponto que tudo que é legal... Virou slogan, né? Virou... Isso é padrão FIFA. Até fora de... Ah, isso aqui, esse restaurante é padrão FIFA. Não, você ia num casamento, assim, a noiva estava bonita, padrão FIFA. Isso aí, virou tudo. Tudo virou padrão FIFA. Acontece que o padrão FIFA é um sinônimo de qualidade para a FIFA. Sim. Para os estádios da FIFA, para os patrocinadores da FIFA. Ela, isso não serve para a grande maioria dos estádios brasileiros. Porque não tem suporte para aguentar o padrão FIFA. Felicenamente, não aguenta. Exato. Então, ficou assim, restrito só as arenas. E as arenas da Copa e alguns outros estádios que não foram da Copa, tipo o Allianz Parque, o Arena do Grêmio, mas que estão no mesmo nível. Sim. Bom, acontece que, apesar disso tudo, as Copas do Mundo, elas trazem muitas inovações agregadas ou de carona no padrão FIFA. Tá. E essas inovações, com algumas adaptações, podem ser também aproveitadas nos estados pequenos. E essa foi a ideia do livro. Pegar essas coisas que o padrão FIFA, que a FIFA, que a Copa do Mundo trouxe... Esse modelo. Esse modelo, essas coisas boas, essas inovações, dar uma adaptada e apresentar como sugestão para os estados pequenos. Por isso que o nome do livro é a FIFA, os estados brasileiros, quando o padrão é ser fora do padrão. Esse é o mote do livro. Então, é um livro técnico, em primeiro lugar. Então, é um livro para... Você fala de todos os estádios que foram para a Copa? Não, não, não. Não falo disso. O modelo que pode ser utilizado aqui... Eu vou por assuntos. Então, por exemplo, eu falo de gramados. Eu vou citar alguns gramados interessantes, mencionando... Eu vou falar desse assunto de gramado, que é interessante a gente falar. Primeiro, com o surgimento das arenas, o cuidado com o gramado se tornou diferente, exatamente pelo padrão FIFA. Mas há um cuidado diferente. Um exemplo, e eu vi que tem a foto aqui, do Allianz Parque, aquela luz artificial, em relação ao gramado, para esse tratamento no gramado, porque agora a gente tem a convivência cada vez maior dos shows, nas arenas, e depois já rapidamente ser desmontado e as arenas sendo utilizadas para jogos. E aí o gramado está prejudicado ou não está? Queria que você falasse um pouquinho em relação a esse gramado. E um outro exemplo, que o Atlético Paranaense, que é gramado sintético. Que é algo diferente aqui. A Arena do Corinthians tem um pouquinho de gramado sintético, mas o Atlético Paranaense utiliza o gramado sintético. Você toca nesse assunto no livro? Toco. Então, vamos lá. Primeiro, o Allianz Parque. As arenas modernas têm um conceito diferente dos estados antigos, que tem uma pista olímpica em volta, como tem no Morumbi, por exemplo. As arquibancadas são muito mais próximas do campo, para você ganhar em vibração e ganhar inclusive no aspecto de mando de jogo. Bom, essa proximidade e a cobertura que tem nas arquibancadas criou uma área de sombra muito grande. Então, os gramados das arenas não recebem a insolação que precisam para desenvolver o gramado. Então, você tem que suprir com iluminação artificial. Então, a foto que tem no livro do Allianz Parque, com aquelas lâmpadas, é exatamente esse processo. No Allianz Parque acontece isso, além do que o gramado é muito solicitado em função dos shows. Mas na Arena do Grêmio, que não tem tanto show assim, a área de sombra é maior ainda. Eu li alguma coisa a respeito que o gramado da Arena do Grêmio recebe mais ou menos 20% da luz que precisaria. Que é muito pouco. Então, o Grêmio gasta muito dinheiro com conta de luz para manter essa iluminação artificial, para poder manter a qualidade do seu gramado. E aí, um exemplo que a gente está vendo agora, e eu participei na Comissão Organizadora da Copa América na parte de imprensa, não fui até lá, mas a gente recebia reclamações de profissionais de imprensa da América do Sul e de outros que trabalharam lá. Fonte Nova, por exemplo. Além da Fonte Nova, o gramado está na tragédia. A gente está vendo aí. Isso é por causa dos shows ou por causa da iluminação? O que você sabe aí? Foi por causa de uma importação de sementes que não deu o resultado que se imaginava. É mesmo? Em todos eles, nos do Sul principalmente. Porque a Arena também foi criticada lá do Grêmio. Também foi, também foi. O problema foi esse. E olha que a pessoa responsável... É a mesma empresa que cuida desses dois estádios? É. É uma... Ela chama Maristela Kuhn. Ela é uma das maiores autoridades em gramados esportivos hoje aqui no Brasil. Ela é consultora da FIFA. E ela sofreu muito com esse tipo de semente que não correspondeu. Não deu a resposta que ela imaginava. Que se é uma resposta rápida e não foi assim. Exato. Então, o que acontece primeiro com relação à iluminação é a área de sombramento que é muito grande. Você mencionou a Arena da Baixada. Isso. O gramado deles é muito combatido porque os clubes, nenhum deles tem. Tem que jogar lá e tem que se adaptar. E já estão aprendendo a jogar lá. Já não sofrem como sofriam antes. Eu acho que pela qualidade do gramado e pela... E pela... Pela diminuição do custo de manutenção. Não tem poda. Não tem adubo. Não tem... Eu acho que veio para ficar. Mas existe uma tendência de que volte a ser natural. O que foi falado... Você acha que vai voltar a ser natural? Eu acho que se os clubes tiverem... Se os clubes que são contra conseguirem se mobilizar e impor, vai. Eu fiquei sabendo, não sei se você sabe isso ou não, que colocaram casca de pedaço de coco ali no gramado. Que parece que é barro, né? E na verdade não é. Porque normalmente é o sintético, quem jogou o futebol social, tem a bolinha pretinha, que você chega em casa, a mulher quer te matar porque está tudo colado em você, você suja tudo a casa. Existe um outro problema também, que a grama sintética aquece muito. Então eu acho que essa fibra que se coloca, ela tem o objetivo de dar uma resfriada. Para você, quando você cai na grama, você não sente um calor muito grande. E o gramado do Corinthians, que também é muito interessante por conta do sistema de resfriamento. Como você falou, ele é uma grama mista, é uma grama natural e está entrelaçado junto umas fibras sintéticas. Então é um metro a metro, meio calabresa, meio muzzarela. E que deixa o grama muito rápido, inclusive. Deixa rápido. Ele escorregava muito. Sim. Isso molhava bastante também, né? É, porque tem que molhar bastante e agora isso para um pouquinho, não sei o que fizeram que diminuiu os escorregões. Mas esse lance da grama não germinar acima de 35 graus é muito interessante, porque tem sensores no subsolo. E assim que o subsolo atinge essa temperatura, dá o start no sistema de circulação de água gelada que resfria, diminui a temperatura do subsolo para que a grama germine. Agora, isso é muito legal, é muito bacana, eu conto no livro, então você fala, pô, que bacana, né? Mas tem seu custo. Claro. Então essas coisas inviabilizam o buzo num campo menor. No estádio verbal aqui. Mas o livro, ele além de ser um livro para gestores, dando dicas e dando informações de outros estádios, como é que ele resolveu aquele problema, sugere aqui, ele não é só um livro técnico. Porque eu fiz também para ser lido por pessoas que gostam de futebol, mas que não são gestores de estádio. Uma curiosidade, algo que... Essa história do resfriamento é uma surpresa para quem adora. Mas eu assisti toda semana, eu vou ver um jogo em Itaquiária, eu nunca soube o que era isso. Coisas assim. E uma outra coisa que eu também conto é muita historinha pitoresca do futebol. O que não falta são historinhas. Histórias engraçadas... Você lembra uma para você contar, só para fazer um chamariz para o livro? Consegue lembrar? Consegue lembrar uma historinha? Uma historinha que eu conto que aconteceu no jogo da Copa São Paulo, no estádio lá do Ituano. No Velho Júnior. No Velho Júnior. Que no meio do jogo desceu um cara de parapente. Ele se perdeu lá, ele parou o jogo e pousou no campo. Então eu conto toda a história, como é que foi, como é que se resolveu esse assunto, conto o que aconteceu, como é que o jogo continuou depois, conto historinhas minhas de tempo de arbitragem, histórias de outros colegas também. O futebol tem muitas histórias. Ah, o que não falta é história. Mas são histórias reais ou... Não, não, são todas reais. Todas reais. Não, porque o futebol também tem a história que às vezes não é real, né? História de pescador. Não, pode checar depois com a pessoa. Pode checar que é verdade. Tem um... Tem historias que eu fiz no Nordeste, em outros lugares. Você consegue lembrar mais alguma? A gente já está no finalzinho, você lembra mais alguma? Lembro. Tem uma cidade chamada Carmópolis, que fica a 50 quilômetros de Aracaju. E essa cidade tem muito petróleo. E dentro da cidade tem 150 poços de petróleo. Você olha assim, você vê os poços assim. É uma coisa que chama atenção. Para a gente que é de São Paulo, que eu nunca tinha visto um poço de petróleo, né? Não sei por imagem do Texas e tal. E de repente eu estava lá no estádio, olhando assim, fiz a minha vistoria. Bom, deixa eu tirar uma foto aqui no geral para poder mostrar, né? Claro. Subi na cabine de imprensa, que é um lugar mais alto. De repente eu olho assim, lá longe, uma coisa esquisita em cima do telhado de uma casa. Eu falei, pô, será que puseram um poço de petróleo em cima do telhado de uma casa? Bom, dei um zoom na máquina, olhei, uma bandeira do Corinthians. Isso em Carmópolis, exterior de Sergipe. Sim. Falei, veja só como são as coisas, né? Sim. Estou aqui, né? Tenho a foto também que eu trouxe, já mostrei para todo mundo também. Acho uma bandeira do Corinthians ali em Sergipe. Exatamente. E assim vale, né? Ah, legal. Tem muitas historinhas interessantes para quem gosta de futebol, bem legal, né? Bacana. E, Ansel, só aproveitando já no finalzinho mesmo da entrevista, você acha que muita gente reclama dos custos da arena, custos, custos. Quem tem um estádio menor consegue, sem tanto custo assim, melhorar o seu estádio? É possível isso? É possível com gestão profissional. Tá. Tem que procurar, encontrar coisas que reduzem o custo, fazer promoções, procurar patrocinadores, parte de gramado que você mexe com a qualidade do espetáculo, ajuda a vir público, principalmente com o que você falou no comissão de entrevista. A parte de conforto e segurança, não só para quem vai a lazer, mas para quem vai a trabalho. Os repórteres, os policiais, os árbitros, enfim, toda essa gama de pessoas que gravitam em torno do futebol tem que ter segurança e conforto. Isso é fundamental e é o que eu espero, inclusive, contribuir com esse meu livro. Quem tiver interessado, quiser comprar o livro, qualquer livraria ou tem alguma forma? Não, não tem livraria porque foi uma produção independente. Então, como consegue? O site do meu escritório é www.lankengenharia.com.br barra livro. Legal. Ansel, muito obrigado por participar do nosso programa da Bola Não Para. Sucesso é para o livro, sucesso para o seu trabalho em relação ao futebol brasileiro, que tem tudo isso, a parte, não é só a bola rolando, tem muita coisa envolvida para um jogo acontecer. Boa sorte para você. Eu que agradeço. Leia o livro, você vai gostar. Vou ler sim. Viu? Legal. Muito obrigado. Agradeceram o Ansel Lankman participando aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem sempre falando de esporte para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.